Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus E se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus E minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A adorar pelo que é Sabe porquê? Dele vem o sim Eu amei Somente dEle e mais ninguém Ah, Deus Seja o amor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre, sempre, sempre Sempre será Deus As pessoas que estão aqui Nessa rodoviária agora e vieram na frente Senhor, elas estão aqui se ofertando a Ti, Pai Independente da circunstância que elas estão enfrentando Das lutas que elas estão passando Elas estão se ofertando a Ti Nessa tarde, nesse lugar Senhor, vai manifestando a Tua glória Sobre a vida de cada uma delas Cada um deles Agora, Senhor, vai manifestando o Teu poder Ah, Senhor O Senhor conhece a causa O Senhor conhece a necessidade Antes mesmo que nós sequer pensemos O Senhor sabe das nossas verdadeiras causas Dos nossos verdadeiros sentidos Dos nossos verdadeiros sentimentos As nossas intenções, elas somem Diante de Ti, Senhor As nossas intenções, elas se achegam A Ti agora Ah, Deus, nós queremos nos ofertar a Ti Para uma transformação Para um novo tempo na nossa vida A partir de hoje Senhor, vai quebrando todo o jugo Desfazendo todo o mal Sobre essas vidas agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está desviado do Evangelho Que deseja se reconciliar com Jesus Eu quero que você venha aqui perto de mim Eu vou te ajudar Porque eu sei que essa hora é muito difícil Eu quero que você venha aqui perto de mim Eu quero que você venha aqui perto de mim Com esse Senhor charter ao teu cantor Pia Pia estrello Deus偏 Ah, gente, agora você vai voar Oh, campeão, Senhor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Quer vir? Oh, campeão Oh, vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Quer vir? Quer vir? Quer vir? Quer vir? Tem mais alguém Tem mais alguém que precisa Isso, isso Oh, aleluia Oh, aleluia Tem mais alguém? Isso, pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Os braços dele estão abertos para ti Nesta tarde Dizendo vem, filho amado Vem, filho amada Vem Os meus braços estão abertos para ti Vem descansar Vem receber o meu abraço Vem receber o meu amor Vem, 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 vem Isso, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Ele te chama nessa tarde Ele te chama 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 Quer vir, quer vir, quer vir Quer vir Só falta você Aleluia, 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 aleluia Repete assim O som de comemoração O alarido com gritos de vitória Senhor Jesus Eu te confesso Como meu Senhor E o meu único Insuficiente Salvo a dor Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Transforma a minha vida A partir de agora Muda a minha história, Senhor Toma a minha vida por completo E usa-me Para a glória Do teu nome É o que eu te peço Em nome de Jesus Senhor, entrega essas vidas em tuas mãos Liberta Cura Restaura Para a glória do teu nome É o que eu te peço Agora vocês vão dizer a paz, Senhor E aqui ó A minha direita A minha direita Vocês vão dar o nome de vocês Vai lá e dá o nome Não sai daqui sem dar o nome de vocês Porque nós precisamos orar por vocês Ali ó Ali ó Dá o nome de vocês ali E só pra gente orar por vocês Porque É uma batalha Mas nós vamos vencer juntos Nós vamos vencer juntos Pra glória de Deus Eu vou dar o nome de vocês Obrigado.